Mas só dele pra escapar da Série B. Chegada do ônibus do São Paulo a São Januário. O receio do técnico Muricy Ramalho na semana passada virou realidade. A polícia teve trabalho para conter os torcedores do barco. Acontece como sempre, a gente vem aqui. Quebraram o vidro do nosso ônibus, pedrada muito forte, difícil pra entrar. Nada mais que o normal, sempre acontece isso aqui, nada de outro mundo. Pra fazer o aquecimento no gramado, o São Paulo decidiu arrombar este portão, que dava acesso ao campo. Depois de uma chegada complicada a São Januário, 90 minutos de muito nervosismo em campo e na arquibancada. Reza por uma vitória salvadora. O Vasco até que pressionou no início, três escanteios em cinco minutos. E um chute de Wagner Diniz que desviou em Leandro Amaral. Mais objetivo, na primeira chance, Hernanes não marcou graças a ótima defesa de Rafael. Medo da torcida e de Wagner Diniz, que para afastar o perigo, quase fez um gol contra. Depois de uma falta desnecessária de Matheus em Hernanes, Rafael não conseguiu alcançar a bola no ângulo de Jorge Wagner. Correria e um pouco de sorte. Madson arriscou. A bola desviou em Miranda e enganou Rogério Senni. Agora vejam este lance no início do segundo tempo. Jorge Wagner bateu o escanteio e Hugo teve muito espaço na área. O marcador mais próximo estava a dois metros. Ficou o passe. Edmundo entrou e cara a cara chutou longe a chance do empate. Desespero do torcedor do Vasco que tem dois jogos para não ser rebaixado. Eu acredito. Desde que a gente vença nos nossos dois próximos jogos, eu acredito. No futebol já ligo tudo. Os outros adversários também têm jogos difíceis. Para o São Paulo basta vencer o Fluminense para conquistar o hexacampeonato brasileiro, o terceiro consecutivo. Fomos pressionados e soubemos suportar essa pressão e hoje estamos numa situação confortável para tentar esse tricampeonato inédito. Para o torcedor, nem tem mais pressão. A dúvida que existia para eles se transformou em grito de campeão. É o campeão! É o campeão!